Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do canal. E para retomar os vídeos do canal, eu gostaria de começar o ano com um vídeo diferente. Vocês estão acostumados a assistir vídeo-aulas de programação, porém, como já faz um tempinho que eu não posto vídeos, inclusive tem um vídeo que está incompleto, que é o vídeo de MVC com PHP. Tem muitas pessoas me perguntando e logo, logo, eu vou estar retomando o restante das aulas que faltaram, tá? Que eu comecei a primeira aula da playlist e não terminei, mas já estão me organizando para terminar. E para retomar esses vídeos, eu resolvi fazer algo diferente, algo que tem a ver com o público desse canal, que é um público um pouco nerd, né? Então, eu achei bastante interessante gravar algo sobre como montar o cubo, aquele que é 3x3. Bom, eu aprendi a montar o cubo faz poucas semanas e eu procurei entender os métodos mais claros e mais simples para poder passar para vocês, para que vocês terminem essa playlist dizendo, eu montei o cubo pela primeira vez, de uma forma que eu entendi e não fiquei confuso, tá? Então, esse é meu objetivo, você conseguir entender com clareza e montar o cubo. Para deixar bem claro, bem observado, eu não vou utilizar métodos de nomenclaturas, tá? Se você pesquisar pela internet, você vai ver que para cada movimento do cubo, você tem uma nomenclatura e também tem alguns padrões que você utiliza essas nomenclaturas, porém, eu não achei, assim, uma forma didática para você que nunca montou o cubo montar, tá bom? Então, eu vou utilizar um método dizendo cima, baixo, direita, esquerda, mantendo sempre o cubo o mais parado possível, sem estar dando muita volta, tá? Para você não se confundir e usando também a lógica, tá? Bom, vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é que os meios, eles sempre vão ter o seu oposto, que nem aqui, ó. Nós temos o meio branco, o oposto do meio branco sempre vai ser aqui atrás, ó, amarelo, tá? Isso não muda, não importa quantas vezes você movimente o cubo, da mesma forma com os outros cantos. Bom, para montar o cubo, você vai precisar de sete passos, então, eu dividi o vídeo em sete pequenas etapas para você poder decorar o passo a passo, tá bom? Então, vamos lá. Os passos vão estar aí na tela e as possibilidades de cada movimento, porque você vai ver que vai chegar aí uma hora que nós vamos ter que analisar as possibilidades, né, a probabilidade das cores onde elas estão antes de poder fazer o movimento, tá? Então, as possibilidades, as probabilidades vão estar aqui do lado. Então, aqui em cima vai ter todos os sete passos e aqui as possibilidades de como o seu cubo pode estar antes de você fazer o movimento, tá? Então, vamos lá. Antes de começarmos o primeiro passo, pega o seu cubo aí, qualquer lado, tá? E não precisa estar montado como esse. E vamos praticar dois padrões que nós vamos utilizar em todo o nosso percurso, tá? Então, esse padrão, ele vai ser essencial para você poder fazer os sete passos, tá? Então, nós temos o padrão da mão direita e o padrão da mão esquerda, que vão ser basicamente a mesma coisa, só que ao contrário, tá? O oposto. Então, vamos lá. Como que é o padrão da mão direita? É assim, ó. Não se atente às cores agora, tá bom? Somente aos movimentos que você vai ter que decorar. Então, vai ser assim, ó. Cima, esquerda, baixo, direita. Esse é o movimento da mão direita, novamente. Cima, esquerda, baixo, direita. Olha como é fácil de decorar, né? Cima, esquerda, abaixo, direita. Cima, esquerda, abaixo, direita. Cima, esquerda, abaixo, direita. Cima, esquerda, abaixo, direita. Olha só o que eu fiz. Isso é uma coisa legal. Se você fizer esse movimento seis vezes, o seu cubo, ele volta a estar no primeiro estado que ele estava. Tá vendo que eu baguncei ele ali agora? Voltou para o seu estado? Agora, vamos para a mão esquerda, tá? Vai ser assim. Cima, direita, baixo, esquerda. Novamente. Cima, esquerda. É direita, baixo, esquerda. Cima, direita, baixo, esquerda. Cima, direita, baixo, esquerda. Cima, direita, baixo, esquerda. Vou fazer só mais uma vez aqui, para você ver, ó. Ele voltou ao primeiro estado, tá? Legal. Então, se você quiser pausar o vídeo aí e tentar decorar esses dois movimentos, lembrando que uma forma boa para você decorar é que ambas as mãos sempre vão começar com cima. Tanto essa como essa, tá? Então, pausa o vídeo aí, pratica um pouco e depois vamos dar prosseguimento ao primeiro passo para a montagem do cubo, tá bom? Eu vou utilizar agora um cubo um pouquinho mais simples, inclusive ele é bem durinho para mexer. Então, vamos lá. O nosso primeiro passo é montar uma cruz branca, que até está montado já aqui. Deixa eu bagunçar. Então, vamos lá. O primeiro passo será fazer uma cruz branca. Porém, para fazer essa cruz branca, nós temos que nos atentar a algumas regras, tá? Porque nós não temos que ter apenas a cruz branca, mas as suas laterais têm que estar alinhadas com a cor do centro. É por isso que eu não vou direto na cruz branca. O que eu vou fazer? Vou virar de ponta cabeça, vou utilizar esse meio amarelo, lembrando que aqui é o contrário, né, ó, que o oposto dele é branco. Pode ser que o oposto do seu branco no seu cubo seja outra cor e não amarelo, mas não tem problema, você pode considerar como se fosse amarelo para você poder fazer os seus movimentos. Então, deixei o branco para baixo. Eu vou montar agora uma flor, tá? Para montar essa flor, normalmente não é ensinado nos vídeos do YouTube, porque é muito simples de fazer. Então, você vai procurando as peças, ó, rapidamente você consegue posicionar, ó. Certo? Se você já consegue fazer essa flor, avança um pouquinho o vídeo e vai para o próximo passo, que é fazer a cruz branca. Mas, eu quero que todo o público fique junto, tá? Então, eu vou ensinar a fazer essa flor aqui. Então, vamos lá. Para montar essa flor, nós temos alguns passos, tá? Alguns padrões. De onde pode estar esse branco aqui, que nós precisamos? Então, vamos lá. Esse branco, ele pode estar em apenas três possibilidades, tá? A primeira possibilidade é ele estar aqui no canto, do lado esquerdo ou do lado direito. Nesse caso, eu tenho um aqui já, ó, no lado esquerdo. Então, olha só. Acho que vai ter só um, ó. Então, essa é a primeira possibilidade, de estar no lado esquerdo ou lado direito. Segunda possibilidade, estar em cima ou embaixo, tá? E terceira e última possibilidade é ele estar em um dos quatro cantos aqui embaixo. Que, no meu caso, tem um aqui, ó. Então, eu já tenho aqui, ó, para mostrar para vocês as três possibilidades. Uma do lado, uma embaixo ou em cima e uma aqui embaixo, tá? Como que eu faço para levar eles para cá? Se você se encaixar na primeira possibilidade, que é essa daqui, de você estar ou na esquerda ou na direita, basta você subir, tá? Então, se ele estivesse aqui, eu ia subir aqui e ele ia ficar aqui. Como ele está aqui, eu só subo, tá vendo? É simples. Segunda possibilidade, dele estar ou aqui embaixo ou aqui em cima. Neste caso, você vai virar uma vez o cubo ou para cá, né? Ou para lá. Então, você vai pegar essa parte aqui, vai virar uma vez e aí ele vai se encaixar na primeira possibilidade. Aí, basta você vir aqui, ó, e subir, tá? Terceira possibilidade, ele estar aqui embaixo. Neste caso, basta você posicionar ele aonde você quer colocar. Neste caso, você pode colocar o branco ou aqui ou aqui. Então, ele vai ter que ficar embaixo, ó. Ele está aqui, o branco, eu quero colocar ele aqui. Se ele estivesse para cá, ó, vamos supor que ele está aqui. E eu quero encaixar aqui. Então, eu vou virar uma vez e vou jogar para cima, ó, 180 graus. Então, sempre que ele estiver embaixo, basta você virar de ponta cabeça aonde você quer encaixar, certo? Então, é isso. Baseando nessas três possibilidades, você já consegue montar a flor caso você não consiga. Então, no meu caso aqui, eu tenho um em cima, basta virar uma vez e aí subir, certo? Depois de ter feito a flor, agora sim vamos fazer a cruz branca. Para fazer a cruz branca, o que nós vamos fazer? Nós vamos, é... Uma peça de cada vez procurar o centro da sua cor. Neste caso aqui, ó, eu tenho essa peça aqui que tem branco e azul e já está encaixado com o meio azul. Então, está certo. Depois que você encaixou, você vira de ponta cabeça, ó. Então, esse branco veio para cá. Vamos fazer isso com os outros três. Então, vira para cá, eu tenho branco e verde, né? Então, eu tenho que achar o meio verde. Então, você vai virando, ó, até achar o meio verde. Achei, viro de ponta cabeça, jogo o branco para cá, beleza? Agora, falta dois. Esse daqui já está encaixado, então, só virar de ponta cabeça. E agora, eu tenho o laranja. Então, vamos virar até achar o laranja. Está aqui. Só virar de ponta cabeça. E aí, eu vou ter a minha cruz formada. E aí, o que acontece? Como eu falei, não adianta você montar a cruz branca se não ficar alinhado os meios, ó. Está vendo que fazendo dessa forma? Eu tenho aqui todos os meios alinhados. Se eles não tiverem, não vai dar certo, tá bom? Então, esse foi o primeiro passo. Criar a cruz branca, lembrando do alinhamento aqui ao centro. E vamos para a próxima aula, que será criar os T's de ponta cabeça. Consequentemente, fazendo os T's, toda essa parte branca vai ser posicionada, certo? Espero que você tenha gostado dessa primeira aula e nos vemos na próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho